Sejam muitos bem-vindos! Esse é o quadro A Parada da Música, estreando hoje no programa Viva Cultura. E nada melhor do que começar com um compositor, instrumentista, artista e produtor. Com vocês, diretamente da Guatinga, meu amigo Dilo. Dilo, tudo bem? Olá, tudo bem? Da onde que surgiu tanto talento para trabalhar com música? Como você sabe muito bem, os meios de produção e consumo de música se modificaram bastante. E hoje acaba que o produtor, o gerador de conteúdo, tem que agregar todas essas funções para que ele permaneça um jogador nesse tabuleiro. Ficou melhor esse maior trabalho ou ficou mais bacana ser dono de tudo e ao mesmo tempo ter que correr atrás de todas essas atividades? Bom, eu não tenho muito parâmetro de comparação porque eu nunca fui um artista de gravadora. Quando eu inicio profissionalmente, no final dos anos 90, é quando está começando essa convergência desse modelo que existia para o modelo que a gente tem hoje. Era muito limitado. Por exemplo, a gravadora interferia inclusive no repertório, no modo de vestir, do que falar. Então, dessa perspectiva, eu acho que é muito bom a liberdade que nós temos hoje para fazer exatamente aquilo que a gente quer. Para fazer todas essas atividades, obviamente, você tem que trabalhar muito mais, de forma muito mais organizada. Como é que você vê esse mercado no qual você, de repente, se vê inserido, tanto em Brasília quanto no Brasil, quanto no exterior? Está rolando, mesmo sendo difícil. É complexo para fechar essa equação, para pagar as contas, porque tudo custa, né? Dilo, conta aqui para a gente. Quantas obras já criadas? Para mim, essa coisa se confunde porque desde criança eu toco sanfona. Agora, eu gravei o meu primeiro disco como autor, pela GRV Discos, em 2004. De lá para cá, Dilo, quantos CDs, quantos clipes? Eu queria que você numerasse um pouco das suas realizações. Eu não vou conseguir porque eu tenho muitos trabalhos paralelos. Paradiso, Criolina, Marçal. Tenho trabalhos no Rio, Submargini. Guitarras do Cerrado. Guitarras do Cerrado. Eu não vou conseguir lembrar. Mas em nome do Dilo, os discos de carreira do Dilo. Assinados por mim como autor, como compositor, cantor, quatro. Qual é dessas funções, aquela que você mais curte? Show ao vivo. Show ao vivo. Agora, dia 2 de fevereiro, nos presenteará lá no Clube do Choro com um show através da guitarra, apresentando uma vasta história da música brasileira. Explique pra gente o que o Clube do Choro e o Brasiliense esperam para a próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Eu me popularizei na cidade e ganhei um certo prestígio por meio da guitarra. Só que na medida em que eu fui me tornando compositor, letrista, cantor, o guitarrista foi se apequenando dentro desse resultado. E as pessoas sempre falam, eu sinto falta do Dilo guitarrista. Então eu montei esse show que chama O Canto da Guitarra, onde eu faço um show percorrendo os panoramas, contando a história da guitarra. Eu não posso contar muito porque tem que deixar uma surpresa para quem for lá. Dia 2 vão ter participações de Haroldinho Matos, Adriá, que está tocando muita guitarra. Quanto que é? Aonde que compra? Que horas é? O senhor saberia dizer? Dia 2, quinta-feira, às 9 da noite. O ingresso pode comprar um pouquinho antes. Vai custar 40 inteiras, 20 a meia. Os 20 primeiros a chegarem no lugar ganham CD e aí pode escolher CDs da minha discografia. Então tem Paradiso, tem Marsal, tem 2Dub, tem o meu disco novo. A pessoa pode escolher. Vamos dar uma faladinha aqui rápida. Está na praça o quarto disco do Dilo. Queria que você falasse um pouquinho aonde que todo mundo pode adquirir as faixas e o CD. O CD está em todas as plataformas dessas digitais. Tem no YouTube, para quem não quiser gastar dinheiro. Se digitar Dilo com dois L no YouTube vai encontrar de tudo. Dentro desse disco tem uma faixa chamada Mamãe Mamãe, que já vem angariando alguns prêmios. Ganhou o Festival da Canção, ganhou o Prêmio de Melhor Letra, da Rádio Nacional FM. E o videoclipe dela agora ganhou o Festival Internacional de Curtas, pelo voto popular, como o melhor videoclipe de 2016. www.dilo.com.br Ser profissional da música é? Ser guerreiro, resistente, criativo, inspirado e inspirador. Esse é o Dilo. Novelas Novelas Novenas Mamãe, mamãe, mamãe Eu tô de boa Novelas Novenas Mamãe, 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 mamãe Eu tô de boa Mogãe, mamãe, mamãe, mamãe... Novelas ... Novelas 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 Algãe Novela Não Novelas